Eu aqui trocando tiro de jogo doidão, velho. O cara matou na flecha, velho. Eita, caralho, tá vagando. Alô! É a primeira partida, porra. Caralho, voltei 10 metros pra trás. Nossa, cara. Isso acontece é foda, velho. Não tem nada aqui, menino do céu. Você já roubou 2 kills. Roubei 2 kills. Salguei 1, velho. Vai, bora. Aí é o maluco. Vou ter que salvar ele também, velho, velho. Vai construindo aí, meu filho. Que na hora que você não tiver mais recursos... A gente vai falar, ai, morreu um cara nosso, velho. Eita! Eita, porra. Eu tô doidão. Meu Deus. Porra, eu quero pegar esse doidinho aqui, cacete. Hum, só me ajuda aqui, porra. Pelo amor de Deus, eu vou morrer. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô indo. Esse é o 3, né? Aham. Onde que os caras tão? Tá lá. Olha que tem nego aqui no... SE. Não é SE, né? Na esquerda. Aí, ó. Isso na esquerda aí, Plank. Tinha só o não, velho. Eu vi vários, mano. Poxa senhora. Vou ver se eu salvo o maluco ali do nosso time, velho. Matei um. Tem outro aqui, ó. Eita, porra. Tô salvando o cara aqui do nosso time, velho. Eita, porra. Pegou os caras já? Eita, calmei que tô tomando tiro do nosso eita, porra. Olha aí, o nego atirando aí, velho. Peguei. Vou dar uma volta. Pô, de novo o cara caiu, velho. Que porra é essa? Tô com dó do maluco. Ele já caiu mais do que o palmo. Ele tá igual animado. Né, velho. Menino do meu. Pô, nossa filha é marimpa aqui, hein. Passamos... Arroz e dinheirão aqui, velho. Passamos carretos, filha. Ah filha da puta! Ah! Ah! Que isso? O cara pegou a medose ali, velho. Ah não, aí... Não tem perdão. Esse dele é pra carai, velho. Isso aí tá maluco. Nossa, que bacana. Tô louco, mano. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Isso aí. Ela embulgou e embulgou a bela. Ai, parou de cair. Mas tem que cair, velho. Rouba o motor normal o cara duro ali, velho. Ah, quer roubar minha kill, sai fora. Quer roubar kill minha? Aí dá mais minha aí. Ah, meu Deus. Ah, filha. Lá estão roubados. Ah, merece pena. Nossa, gente. Sério, velho. Meu Deus. Eita. Pô, eu fiquei dentro do avião lá pra pular lá e... E quebrar o negócio, cara. Mas eu caí e o bonequinho não morreu, não. Mas deixei lá morrendo. Ah, mas você morreu pra nós aqui? É, ué. Não, então. Depois que ele morreu, ué. Ele caiu lá e ficou pra morrer. Não, cara, matou, ué. Não, foi ninguém que matou, não. Tava no chão lá, já que eu tinha pulado da ponte, filho. Eu fiz uma rampinha. Então. Apareceu um pequenegro que tirou no C, velho. Ah, será se chegou um viadinho, mas ainda tirou ainda? Ah, foi. Fogou outro, inclusive. Fogou mais fácil, velho. Cê tá é doido. Ah. Ó, tem que atirar nem carai, ó. Tá atirando no placê, não? No 60. No 60 pra mim, mas no 60 deve ser no 15. Tá atirando no placão mesmo. Não. Ninguém tinha anemique, não, velho. Cadê o maluco, então, velho? O cara tá perto do C. Ela tá tirando perto do C. Lá, ó. O Lucas. Lá, ó. É doido que eu vim de uma boa. Não tem 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 uma boa. Eu salvei o flank, eu salvei o flank duas vezes velho, você tem noção velho Salvou o flank? Ai você ta vendo, ta roubando o tiro pra cá Não, 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 você ia tomar tiro pelas costas e o que eu fiz, flank? Não, mas eu tomei tiro Não, você ia tomar velho, o cara tava pelas costas, você nem tinha visto o cara Eu falei ai flank atrás do C, você nem tava com revólver ainda Ah não velho, vou deixar o flank cair a próxima vez Nem é zoando velho, ah nem é zoando Os caras me falam uma coisa dessas, só que eu la com maior boa vontade de salvar eles Onde é que vocês estão? Eu vou subir pra cima aqui mano, pra não fazer os casinhos também Me fala que aí eu vou roubar, você viu? Olha lá, olha o cara querendo roubar O palacível velho Deixa eu ver o cara correndo lá na frente ou não? Tem um cara correndo aqui ó Não vou nem chegar perto do flank não velho Deixa eu ver o cara correndo lá na frente ou não? Tá vendo velho? Quando você não tá perto a gente rouba as fios tudo Ó rouba não, a gente pega as fios Tá vendo? Ou, tem outro ouro aqui velho Eu já tô full com aquela caixinha de ouro Não, já tem 6 velho Fala com o cara aí com o Hectorzinho ó Olha ali na missa de asma Cadê o problema? Que de onde que é isso, viado? Tô chegando aí Pô, eu fiz uma maionese cadeira aqui Ali ó, no... perto de uma árvore uma toda Ah, perto de uma árvore uma toda Fala em maionese velho, amanhã nem que praga fazer maionese com a quesita sem batata Pé, como vocês gostam de maionese? Não, mas nem a maionese de batata não, é a maionese mesmo Não, é a maionese mesmo Não, é a maionese mesmo Ali Lucas ó Tranunciado, batata, batata falha, uva passa, cenoura ralada e presunto Ah não Pão velho, muito da hora Coisa de gay, ué, uva papo mano Cadê a flank? Ali ó Ali aonde caralho? Aí vai reto Achei, ó, já vi negócio ali já Eu tô do lado dos caras Eu tô do lado dos caras Eu tô com essa pistolinha Ô Tilden Miley, olha aí, é bote velho, é bote mano, você tá vendo que é bote velho É bote mesmo Ah mano, se eu tomar banho eu vou ficar puto de novo com esse jogo velho, tô falando sério velho Mas a sua conta não tá liberada ainda não? Não, é só a sexta, ué Olha lá, fica pegando o trem, que dá Caralho, joga só de pistolinha, na moral mesmo velho Eita Que da puta, fica aí dentro aí ó, aviso Ela tá armadilhada Ai ai meu velho Meu time, esse cara é tudo otário né velho, qual foi ô carai, já vi Se eu tomar bomb que eu to jogando, to de botolinha no motor, o cara não tola, to nem aí. Opa, ai ó. Olha o drop ali, piada, agora que eu reparei, porra. Caralho, to me fudendo. Ah, coisa de guento. O plano já ta ficando preparado, pra matar o cara. Ah, que da puta, velho. Na hora que eu cheguei ia milhão também. Eu vi o negócio caindo, velho. Beijo, velho. Tem bala de negócio não, velho? Tá ligado que nós estamos no mesmo negócio. O que nós vamos fazer? Fiquei pra onde, velho? Olha, eu tenho que curar um negócio aqui na internet, rapazão. Ai, caralho, tá querendo coisa. Cadê? Olha então, vou fazer um cubinho aqui no par-frente, ó. Não, 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 não. Olha, eu tenho que curar um cubinho aqui. Eu tenho que curar um cubinho aqui dentro do caixote. Pronto, ele sai pegando agora. Não, não, não. O caralho, é onde que eu to colocando o negocio. Olha que tu aqui. Olha que tu aqui. Aham. 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 ai o meu filho ai o cara ta fazendo caixote que sabe o garoto oe oi dia vo né bai ah vai você não sei se eu não fiz o que eu to pensando não ai eu to escutando mas ainda não pragou Vé, cuzão, você tem que melhorar os lados dele também, viu? Ah, véi, do outro lado eu não fiz ainda não, né, véi? Até que sorte, hein? Pô, não vai achar ninguém mais, véi, véi. Pô, quantas vezes que estão aí, véi? Eu tô só com 4. Eu tô só com 5 só, véi. Tá bom. Tô falando a moral mesmo, não tô usando. Ducro não acabou de falar que você vai ter uns 7 a uns 20 minutos atrás? 7, aham. 7, Ducro, eu não tô contando errado. Ah, o cara já viu o nego ali, já, ó. Não, eu tô só testando a vida, porra. 7 mais 5. Ah lá, 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 ó, tem nego ali no grupo. Passou lá, ó. Parou. Nossa, você vai atirar, véi. Opa, acertei. Parou. Nossa, você se derrubou. Mano, eu dei muito dano no cara, véi. Nossa, Tucro, você roubou minha kill ainda, véi. Roubou, você é essa. Viaja não, eu confundei. Mano, eu acertei um tiro muito da hora no cara, véi. Vambora aí, Tucro, olha aí. Olha aí, eu atirando aqui, ó. É bode. Hum. Você viu? Eu tô falando, véi. Por isso que eu pego o kill, mano. Por isso que eu penso que eu mato os caras bons. Quando nós pegamos os caras bons, nós só tomamos no puto. Já viu? Não, 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 não. Pô, o Frank tá na animação pra comemorar o gol, você viu o Pronto Globo? Hehehehe Tô comendo esse ano, velho Ah, mano, o diabo Neves cabeceou pro alto, velho Puta que pariu, é só encostar na bola, velho Vocês viram já com o Nego, velho? Ah, vi, 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 acabei de vir, mano No N ali, ó Alá, 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 o cara construiu um negócio lá, ó Não, botou o carão lá, era um só Nossa, que saco Deixa ele ficar parado, caralho Ô, filha da puta, fica parado, porra Nossa Nossa Nossa, da onde? O cara lá, porra, hein? Oh, acho que foi dele não, velho Que não tinha como ele mais sentar aqui, não Ah, achei, achei, achei Ah, ali ó, ali ó, ali ó, ali ó, ali ó Pô, tá 3x3, hein Não, lá o cara paradão só pra mirar, velho, olha lá Deitou ele? Deita aí, aham 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 Volta aqui ó Ah, ele tá pensando que eu vou deixar ele curar Vou deixar ele curar o caralho, hein? Valeu Caralho, cheguei tomando Ali plug, caralho Ali plug, caralho 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 Ah, velho, recarrega, porra Ah, mano, a alpa é um lixo Que lixo, só saber usar, caralho Então quebra esse negócio Nossa senhora, vai tomando banho, nasce Vai errar que esse homem tá vestível é que tu pode reportar essa porra Não tinha só aquele lá do lado não, né, velho, te lembra? Tinha um lá em cima do galpão, se matou ele Não, ainda não, ele tá lá ainda Olha o cara do nosso homem tá ruxadão lá, velho Ufa, me pegou Ah, só tem aquele lá tol, porra Agora que eu vi, mano Vem com o do crão da cal, tá vendo? Aham 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 Aqui Ali ó Só esse plank que merecia ter jogado melhor, né, ma? Podia ter jogado bem melhor, mas... Esse plank não tem por aqui sonstigão velho Nossa, mano O cara roubo a aqui bonita ali, velho Aquela na da sniper terrorism Alá e do crão, mano Fala com ele, velho, pelo amor de Deus. O que que o pai fez ali? Pô, do crão viu o tiro que eu dei, mano. Olha lá, 16 kills só. Vai tomar no banho, credo. Se eu tivesse pegado essas 4, você tinha. Eu ia pegar 20 kills, hein? Imagina, pô. Eu ia roubar essas 4 kills suas, velho, velho. Eu tô ouro 2, hein, velho. É a raiva, é a raiva. Eu tô lá do Júlio Adiós de Abusco. Pau, é meu. Oi, pai. O que é que é? O que é? Ó, deixa eu pegar as coisas que eu faço. Pau, cara, se eu tô pegando a cor, né? Tchau. O que é isso, gente? Vambora aí, gente. Estão demorando demais já, viu? Estou sendo carregado e estão demorando ainda. Olha a minha bundinha aqui pra você, ó. Minha bundinha tá pra fora, hein? Cai, querido. Sai fora, Pedro. Ai, ai, pô. O Minitê não é meu irmão, não. Olha como os caras gostam de cair lá no ursinho. Olha aí. Eu machucado. Vamos cair lá onde esse cara marcou? Aí, tá vendo? O machucuco ainda vai chorando. Ô, Minitê, boca aberta, viu? The Bunny and Teddy Plushies are popular souvenirs. Ô, caralho. Ah, não era pra picar não, velho. Ah, que bosta, mano. Esses meninos não para quieto não, velho. Pelo amor de Deus, ele acordou seis horas da manhã e não tá com sono. Eu acordei meidinho, eu tô com sono já, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tô falando com você? Nossa senhora, velho. Vamos cair lá na que? Trem lá na frente, lá, velho. Ah, velho. Que lugar bosta? Quem escolheu esse lugar bosta pra cair? Foi o doidão aí, ó. Da net. Da Noren. Pronto para comer. Meu Deus do céu, velho. A propaganda deve ser da época que minha mãe era gosta. Você chegou pra cá, pra essa propaganda? Aham. Eu já fui zoado com essa propaganda. Como é que é? Eu já fui zoado com essa propaganda. Meu Deus. Porque meu nome é Yuri Zanone, né? Aí eles falam da Noren. Ah, não. Yuri Zanone. O falar Yuri Zanone é muito... Em que atividade, hein? Né? Yuri Dismildorone. Dismildorone. Yuri Kadone. Caeta Danone. Oh, meu Deus do céu. Yuri Telefone. Ai, mano. Telefone. Que caralho. Cara, Yuri Telefone. O que é que se faz? Vem, vem. É o que vai. Ai, ai, velho. Por que isso não está funcionando, velho? Pelo amor de Deus. Deixa eu jogar o negócio. Ai, ai, ai. Eu já vi que você entra dentro dessas casas, correm esse negócio, cortando na rota, e ele ativa para qualquer lugar, velho. X. Meu Deus do céu. facebook Olha o cara aí do crão. Eu acho que só nós caímos em lugar aqui. Graças a Deus. Oh, vou te dropar uma arma ruim aqui. Vamos eu, tome. Ah, essa arma aí é ruim mesmo. Deixa eu ver aqui. Mas como eu tô com essa aqui que é pior. Ô Pedro, não, agora nós vai brincar isso aí depois velho. Eu tô jogando aqui agora. Vem pra essa praça toda aqui, Lucas. Deixa só na rica. Vamos então. Vamos então. Vai de mim, filho. Ah, é? Vai de mim. Deixa eu jogar esse negócio, mas vai ver o filho da puta. Olha lá, olha lá, olha o bot. Você já viu o nego parado? Olha, o que é isso aqui, mano? Ah, é o plug. Nós mesmo não é plug, é melhor quebrar tudo. Ele tem que tirar as costas. Deixa eu tirar. Ah. Ah, velho. Ah, velho. Vai tomar no cu, velho. Ah, velho. Eu roubei. Estão de dor. Olha lá em cima, lá na montanha, Lucas. Ô Pedro, agora é sério. Eu tô jogando aqui, velho. Espera. Depois nós brinca mais, vai. Ah. Ai gente. Ah. Não só uma na cara, hein? E aí? Ó o outro vindo aqui. É assim. É assim. É assim. O que é isso, caralho? Matei os dois? Olha o nego atirando ai, Planck. Olha o Planck desuman não, velho, o Carlinhos. O cara não tinha arma nenhuma não, velho. O cara atrapalhou nossa brincadeira de destruir a praça. Aqui tio dano é caralho, eu miro aqui no 120, embaixo de cima, velho. 120? Cadê? Não, aqui para atrás de mim aqui, tá vendo que é para o meu lado? Eu tô aqui no alto, Lugo. Então, volta descendo que eu não tenho bala mais não. Matei ele, pelo amor de Deus. Eu não tenho bala mais, velho. Cara, eu não tenho bala de mais nada não, gente, valeu. Isso ai, vai roubar tudo no outro, velho. Ah, é do Planck, atirando esse maluco, eu vou roubar mesmo. Ô caralho, eu já tô sem bala de nada, velho. Tô sem bala de nada, mano. Pera mais difícil. Aí, cuzão, vai roubar tudo no outro. Ô Lucélia, olha o que a Julia tá arrumando aí com o Arthur, ó. Sério, nós tava deixando aqui tudo mó bonitinho, tudo capinadinho aí, velho. Vocês estão com quantos skills aí, velho? Eu não vou falar. Falando que já deve ter umas 10, mano. Eu posso dizer, é real. A gente deve trazer lá, 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 o bot. Eu vou dar um tiro no outro tiro. Olha isso, eu jogo um tiro no outro tiro. Um tiro. Olha aqui, ó, vocês estão safados querendo roubar mil kills, né? Olha quem tá falando. Tem munição aí? Ô caralho, a munição tá do outro lado, diabo. Puta que pariu, pariu. Fala que tá mó KF, tá falando de mim, velho, mano. Aí, nego aí, ó. Vou matar na granada. Deixa eu matar na granada, que viado. Tá vindo mais aí, ó. Mano, esse rio tá seco, não é rua. Acima aí, Lucas, você... Eu vi, já peguei, já. Vai fora, irmão. Isso aqui é meio viado, viado não. Nossa, tem nego lá na frente, velho. Ali eu derrubei QK lá naquela árvore lá. Só que ainda, eu acho que alguém... O Plunk é mó KF. Se não foi o Plunk, não foi mais ninguém, velho. Que Plunk, velho? Eu tô com uma kill só, velho. Viagem menor. Eu tô com outra kill aí do Kron. Eu tô com cinco. Porra! Aí! Eu tenho duas kill aqui, velho. Mentira sua, rapaz. Eu rushei em cima de dois que é a boca ali. Tá roubando mais kill do que o Plunk, hein, velho. Porra! Dá dois exemplões. Gostou do meu cowboy, chapéu de cowboy deado? Parece que eu sou. E aí, qual é o... Tá vindo dois nego lá em cima, Lucas. 285. Falou. Cruzeiro, tá. Isso é o que que ele tá dando? Copa de quê? Libertadores. É o primeiro jogo? Segundo. Ele perdeu. Primeiro? Não lembro. Eu acho que ganhou. Mas é faja de grupo ou é uma ganhada? Não. Oitavas. Perdeu, Jair? Aham. Perdeu, Jair. Boa! O que é que ele tá dando aqui? É lá ou aqui? É lá. É lá. É triste a vida, velho. Não tem nada aqui nessa porra, não, velho. Eu não tô passando nem raiva aqui. Não. Não. O Flank tá roubando só a kill, velho. Eu tô só roubando a kill pra tu com uma kill só, velho. Pare de chorar, velho. Aham. Ele tá falando uma kill só pra nós não zoar ele, velho. Fala que ele tá roubando uma kill super normal. Mas deve ter umas 5 ou 6. O do Crão tem umas 8 kill ali perdida, velho. 11 escanteios pro Flamengo, Jair. Que isso. Cruzeiro contra quem, mano? Flamengo. Flamengo meteu 11 escanteios, velho. Cruzeiro nenhum. Flamengo? Uhum. Cuidado que vão começar a roubar daqui a porra, velho. Ainda mais que é Flamengo. Ah, o Lucas tá trocando aí, né? Ah, não. Flank. Satanado o nome do cara. Ó, super unicórnio. Matei aqui, velho. Caralho, velho. Pô, tem nego atirando de longe a gente não ter esdiado. Eu tô pegando o bot aqui, velho. Aí, tô falando que tem nego atirando de longe a gente. Onde você tá atirando nego, velho? Lá no alto, lá da montanha. Aí mesmo, Lucas, ó. Já tá deitado já. Aqui? É. Ah, achei, achei, achei. Deito só no toba. Vai, eu tava precisando de loot, velho. Só tenho tomando. Pô, velho. Não tem nada aqui, caramba. Eu vim cá nessa casa do cabrão aqui pra não ter porra nenhuma, ó. Ah, tem um doidão vindo correndo ali, ó. Tinha que me deu o corpo aqui. Meu, não foi eu não, velho. O que que eu falei? Tinha uma opzona aqui daquele naipe. Olha aí nego, eu tiro você agora, não fui eu não, com certeza. Ô Ducron, tem uma PSG pra você se quiser, velho. Ah, eu vou pegar a PSG pra você. Deixa em pé do Ducron. Ah, o Ducron tá maçando todo mundo ali, velho. Nossa, você não vai pegar essa PSG, não. PSG aí, planta? Cadê você? Eu peguei ela pra você aqui. Ó que gay, velho. O que cai esse planta? Tem ele atirando aqui na... Tomara que o Ducron morre antes de chegar lá pra te pegar. Vé, neguinho, lá naqueles castelinhos lá, ó. Lá no castelinho. Castelinho, viado. O castelo aqui atrás, Lucas, ó. Ah, igrejinho ali? É, igreja, cartela. O doidão morreu? Cadê o doidão? Acordo, Ducron. O Ducron tá no crack ali, máximo. É doido, ele tá longe pra caralho. Nossa, carrega graça, hein? É, tá daquele knife. Você gosta dessa arma aí também? Eu gosto. Ela é salva, né, velho? Você quer ela? Não, não. Pô, não vai ter que ir pra lá, eu acho, hein, velho. Puxar, eu tô roxando uns malucos lá. Não quero nem saber, hein. Hoje eu tô vizando o Lucas nesse game, velho. Eu tô pegando a manha de achar os bots igual o Lucas, velho. Ainda que os caras aparecem correndo assim, travadão, eu já fico olhando aqui, ó. Olha lá, outro bot, ó, já achei. Sai fora o que eu já achei, já, safado. Eu que vi primeiro. Eu já dei duas deles. Vou ajudar os feitos, já é só dessa vez, tá bom? Mano, eu vou puxar uns caras aqui. Eu acho que esse cara tá mocado, já achei. Eita, nossa, já quebrado aqui. Onde que eu vivo, cara? Vá lá, ele botou só a cabecinha. Vá lá. Eu vou morrer ainda, sai. Tomada pro Plank e morre. Não cura ele, velho, pelo amor de Deus. Carlos, filha da puta! Tá, tá, tô aqui ainda, velho. Porra, porra, rouba mesmo desse maluco, velho. Ó, o cara me secou aqui, velho. O cara tá de metralhadora. Calma. Ah, para, su. Ó, Plank, tá vindo nas suas costas aí, Plank, ó, correndo. Nas minhas costas? É, nas suas costas. Isso, você vai dar de frente pra ele, lá na caixa d'água. O Lucas já tá baleando ele. Vira pro outro lado, Plank, atrás. Onde que tem caixa d'água aqui, velho? Atrás, você. Ah, tá caixa d'água. Eita, aí, ó. O Lucas já vai derrubar ele. Vai, não. Não, ele tomou mais tiros. Tomou bastante tiros lá. Eu acertei nele pra caramba, sô. Ele tomou HS. Tem uma tirando no carro do senhor. Ó, tem muito nego aqui. Tem, tem nego tirando aqui no carro do lado ou do... Se eles ainda me atar, tá? Não têm nego queimar inteiro pra魚. Não tem nego queimar ali do lado ou 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 do lado. Valeu, Carlos. Ei, caralho, você tá tirando tozinho? Caralho, hein, caralho. Meu pai não sou a mão dela. Peguei aqui mais um, né? Vou falar com vocês que eu tô matando de geral aqui que eu peguei já 7 kills aqui não, tá bom? Os caras não quis me dar uma alf, uma alf não. Agora tem duas alf aqui, poderá tropar pra ninguém também não, velho. Se mataram os caras tudo aí? Matei, velho, vambora. Então vamos vazar. Esse lança nitrogênio é o que, velho? Tentei usar isso aí tem 20 anos, velho. Nunca consegui nem esse bomba de ar, velho. Você tá com quantos kills aí? Fala com o Tommy Lee, gente. Tô com pouquinha kill esse jogo porque eu tô triste, velho. Depressivo. Apocai que tinha aать bastante. Vai para o Tommy Lee, gente. Vá para o Tommy Lee, no do Cão. Vai para o Tommy Lee, aqui. Você já quer ir para o Johnny Lee? Está na zona, velho. Está esperando o Johnny Lee morrer? Tem 12 negros Cara, foi que eu subi Ah, já vi já, nego aqui No 195 aqui, ó, pode mirar Em cima da negocinha lá Daquele negócio dourado? É Devia falar, não, né, Marcos? Tá vendo que não aconteceu pela ordem, né? Relaxa, que é Olha lá, olha lá, olha lá, viu lá, né? Olha lá, olha lá, olha lá Eu só vi a construção, o cara mesmo, eu não vi não O cara vai dar cara agora, olha lá, olha lá Meu Deus Olha só, eu tirei o escudo dele todo Ah, vou rujar nesse maluco, bora Ele tá com 63 de vida, sem dúvida Não, ele tá com 37 Eu tirei 63 Ele deu um tiro cagadá Gente, a gente vai rujar comigo não, velho, cara? Eu tô atrás do seu Hum, que delícia, atrás de mim Isso é louco, velho, vambora, vambora Aê, embarida Pela nossa Oh, rapaz, o cara me sapecou aqui, sem dó E eu tirando na cabeça do cara E esse trem aqui tava sem vida, Plank? Uhum Não era esse cara não, porra, tinha outro cara aí Aqui, velho Fica quieto Fica quieto Fica quieto E atrás de mim E atrás de mim Ah, vi, 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 vi 240 330 NW, NW Cara, eu tô no... Tô baixo No alto, caralho No alto, se eu fizer a fuda Ai, caralho Nossa Deita aí, deita aí Tem um Ó, mirar 240 Aqui também tem Não vai tentar curar Vocês vão rushar lá ou não? Pô, Plank, você tá tendo uma de trás aqui, viado Caralho Mano, eu não... Caralho Olha que filha da puta esse plank véi Olha o viado, tem um cara acertando aqui Olha o viado, tem um cara acertando aqui Olha o viado, tem um adulto do outro lado Ah, os cara Estava tirando-me do outro lado Ah, vi, vi, vi Traga, traga Ah, é mentira isso Nesse dois aí, em cima, esses dois aí Embaixo, Lucas Cura o plank lá, cura o plank Se eu curar o plank, se eu colar lá no plank Eu vou tomar também, viado Lá em cima ainda, na arco, cara Vai ser três contra dois, vai lá O Carlos tá chegando lá também Tem dois de cima, dois de esquerda Então, isso que eu tô querendo fazer Tá ligado? Ele tá S.W. Ele tá S.W. no meio das águas Ele tá rushando O cara tá curando o plank Tá nada, me matou Olha, eles são em vocês, porra Tô ligado, aí, fodeu Eu não tenho nada, velho Pega o meu alfio ali, ó Tá carregado, ó Não tô falando que eu tenho nada de... Os dois lá em cima, vocês dois aí, ó É dois contra dois Eu sei, eu tô ligado É quatro contra... É dois contra dois, contra dois, mano Tem duas, três duplas aí É, uai Os de cima lá vai começar a atirar nesses lá embaixo também, aí, ó Tá vendo? Ah lá, Lucas, ó Eu vi agora, caralho Ó, uma já derrubou a outra Eu vi pra manhã lá, Lucas, em pézão, paradão, lá, ó Calma, caralho Já foi dois pro saco, hein Agora tem que saber se é um de cada lado É um de cada lado, Lucas É um de cada lado? É um de cada lado, você viu? É um de cada lado, você viu? É um de cada lado, você viu? O lado de cima tá tirando esse daí de baixo Olha lá, olha ele aí Eu falei com você pro cara que tava pra manhã, isso? Olha lá, o outro lá na frente, você viu lá? Que é tio Dani, caralho, deada Ah, velho, não tem mais nada, mano Ah, velho, é um de cada lado, eu tá bom, velho Então eu sou um do lado de cá ou do lado de lá, olha o Carlos Fritani lá Não, então, eu pensei que era tipo um de cada lado no time, velho Ah, o cara tava em pézão, assim, paradão, velho Faleceu